Olá, meu nome é Sinclair Franz, eu sou Miss Brasil, tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo e trabalho como apresentadora de TV e também como modelo. Sou apaixonada por futebol e amo viajar, conhecer novas pessoas, novos lugares e estou muito feliz em representar o Brasil nesse concurso que abraça causas sociais e mostra qual o verdadeiro papel de uma Miss. Nós brasileiros estamos esperando vocês de braços abertos para a Copa do Mundo que acontece em 2014 no nosso país. Thank you, bye bye!